Olá, 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 olá! E depois de séculos ela aparece com a cara mais lavada do mundo. Gente, eu precisava realmente desse tempo, tá? Pra poder voltar com a cabeça no lugar, pra voltar mais ativa, voltar mais animada. Então, eu precisava desse tempo. A minha psicóloga falou que eu precisava desse tempo, certo? Precisava e foi bom pra mim, mas estamos de volta, né? E pra voltar com as gravações, a gente precisa de quê? Dar uma repaginada nesse meu quarto que eu gravo vídeo, que tá pela misericórdia. Então, vai ter vlog hoje do meu dia, tá? Não vai ser bem do meu dia, porque eu vou gravar ele acho que em dois a três dias, né? Mas vai ter vlog pra vocês. E eu queria muito terminar esse vlog em um dia só, mas... Meu papel de parede só chega amanhã. Hoje é terça-feira, tá? E eu fiz uma burrada com o meu fácil, toda a mão que eu vou comprar alguma coisa. Aí a Virgínia... Um beijo, Vi. A Virgínia sempre reclama comigo por causa disso, tá? Então, eu tive que comprar o papel de parede, um dos papéis de parede no Mercado Livre. Quer dizer, um eu já ia comprar pelo Mercado Livre porque eu não achei em Salvador de jeito nenhum, tá? E o outro foi assim. Eu fiz uma ideia na minha cabeça. Então, toda a mão que eu compro papel de parede, eu compro sempre dois metros a mais, ou no caso, um rolo a mais. No meu caso aqui, eu comprei três rolos de cinco metros. Por que que eu não comprei pela Shopee? Porque eu tô com ansiedade atacada e eu não queria ter essa espera da chegada do papel de parede. Aí, como eu tava dizendo, eu tava aqui esperando o papel de parede chegar, né? Porque eu não tô com essa paciência toda, não. Só que assim, como eu tava falando também, era pra eu comprar a quantidade certa do que eu ia precisar. Só que no meio do processo, eu inventei fazer de outro jeito. E eu acabei comprando só três rolos desse papel aqui. E, gente, eu não tô achando mais dele. E eu não vou passar o rodão pra comprar de novo. Então, o que que eu pensei? Eu vou colocar aonde eu já ia colocar, que é nessa parede aqui, eu vou tirar esse daqui, tá? Já enjoidei, eu vou tirar. Esse fio eu vou esconder, não vai ficar mais assim. E aqui, eu comprei um outro diferente pra colocar aqui. Só que branco, pra não dar o contraste com esse daqui. Só que esse que eu comprei pra colocar desse lado aqui, só vai chegar amanhã. Junto com o que eu vou forrar a bancada. Então, temos muito trabalho hoje aqui. E pra começar, a gente vai emassar. Tampar todos os buracos. Tem que estar cheio de buracos, porque eu piquei parafuso em tudo, prego em tudo. Esse esquadro vai sair daqui, que eu vou tampar alguns buracos. Vou fazer uma arte aqui assim, né? Botar duas patrilhas de vidro nesse saquinho aqui. Lutar, porque eu vou ter que lutar, pra tirar aquele papel que eu coloquei ali, tá? Porque é papel de presente com cola. Eu que lute. Cheguei de viagem, já tem mais ou menos uns quatro dias. E minha mala ainda tá aqui. Então, vamos organizar esta bagaça aqui, tá? Pra que a gente volte a gravar. Além de eu pintar o quarto, eu vou envelopar minha penteadora. Então, vamos que vamos. Pra que a gente volte a gravar. Pra que a gente volte a gravar. Pra que a gente volte a gravar. Eu sou tão aérea Que eu esqueci de gravar o antes do quarto Antes de eu tirar as coisas Pra vocês terem ideia Eu molhei ali Pra vocês verem, tá? Pra poder amolecer mais Porque aquele tá dando mais trabalho do que esse daqui Mas os quadros ficavam aqui E eu só esqueci de gravar o antes E eu vou me seguir Tchau, tchau! 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 Eu vou picar um óleo nele Porque eu ainda vou mexer com poeira Bem-vindo A minha bagunça Fazer o que, né? Bom, pintei o quarto, tá? E pintei com a tinta mesmo que tava Que eu não ia gastar mais 50 reais Pra comprar outro bode de tinta Porque eu vou pintar a casa futuramente Acho que daqui pra junho Aí qualquer coisa eu pinto o quarto novamente Então pintei Até que não ficou tão cinza como eu pensei que ia ficar Tá bom? Tá um branco, não tá um branco, neve Neve como a neve, né? Um neve alvo Mas tá um branco meio gelo Só a parede de lá Porque já tava pintada de cinza Ele realçou mais um pouco A lei tá molhada ainda porque agora de manhã Eu passei Com o pincel pra tirar umas marcas de batom Que tinha e a lei é feita adesiva Tá? Que ficam aquelas marcas Então aqui eu já dei duas mãos aqui E na de cá Eu vou dar uma segunda mão na de cá Apesar que eu vou cobrir isso aqui Com papel de parede Mas eu vou dar uma segunda mão nessa parede E Vou pintar essa parede Que eu não ia pintar ela Mas Eu resolvi pintá-la Então só falta ela pintar Que é o tempo que o papel de parede chega Minha mesa do computador Minha penteadeira tá ali Eu vou trocar esses adesivos, tá? Da mesa Tão da mesa como da penteadeira Eu vou trocar esses adesivos Tô esperando justamente chegar, né? E seguimos o dia São seis e meia da manhã Eu já acordei lavando roupa Ai O marido foi levar a Kandoka e Shopping Center Pro curral Que é a vaca e o boi que a gente tem Né? E vamos que vamos E o tempo não quer colaborar De jeito nenhum Tem que Dar uma capinada nesse quintal Mas tá chovendo Minhas panelas pretas Porque eu não vou oriar a panela aqui Vai pra fogareira não, meu filho Eu sinto muito Oxe Queré, pau Vamos tomar café Pra gente começar o dia Gente, esse cabelo meu tá Pra aqui Pra aqui Isso aqui é porque eu fico no cocó Eu tô fazendo muito Aí ela fica assim desse jeito Horrível Vou tomar meu café Vou ver o que eu vou fazer pro almoço Ai Olha a bagunça que tá essa cozinha Eu tenho que arrumar o quarto Eu ainda vou arrumar a cozinha ainda Eu comprei o Veja E o Veja tá no mesmo lugar Por quê? Porque eu ainda não limpei o fogão Eu vou adiantar esse quarto Pra poder entrar nessa cozinha Ah, pra quem perguntou Em relação aos papéis de parede Gente, papéis de parede Minha cozinha ainda tá intacta Vai fazer um ano Que eu coloquei E até agora, meu amor Não me deu problema nenhum Aqui, porque fica perto do fogão Eu venho Passo um pano úmido Né? Nele todo E tá do mesmo jeito Olha Não descolou em nenhuma parte A próxima aventura de papel de parede Vai ser Naquele banheiro Que nós vamos chegar Shopping E esse daqui Já vai fazer também dois anos Que eu coloquei E ainda tá intacto Só tá lascada onde a água tá lascada Então vamos seguir o dia Eu vou tomar café agora Preparar a tinta Dar logo na parede E dar logo na parede Enquanto seca Eu tô agilizando as coisas na cozinha E vamos que vamos Eu hoje Eu ia Pra outro município Que é Eu ia em Santamaro Comprar algumas coisas Mas eu vou deixar pra ir sexta-feira Porque aí eu já agilizo logo o quarto Já fico logo livre Sexta-feira eu vou Eu já vou de boa Né? Eu vou ver se eu acho Um intensificador verde Pra eu poder pintar esse cabelo Olha o cabelo como tá vermelho Eu pintei de preto ametista Olha como tá o cabelo Vou mostrar pra vocês Como é que tá o cabelo Principalmente na parte que não pegou As pontas tá pretas Ó Tá vendo? Tem uma parte que tá meia roxa Tem uma parte que tá vermelha Esse cabelo meu Não sei o que eu faço não, velho O ruim de pintar o cabelo com tinta vermelha É só isso Porque Você O pigmento vermelho Pregnina no cabelo De um jeito É igual pigmento preto Sabe? E você pinta de preto E fica com esses Reflexos avermelhados Então Eu acho que essa semana Vai rolar um corte nele Acho que essa semana Vai rolar um corte nele Não sei Tô pensando ainda O que eu vou fazer com esse cabelo aqui Então vamos seguir o dia Bora Vamos seguir o dia Vou picar o óleo nesse cabelo E começamos Pare de tá secando Aqui vai entrar um papel de parede Tá? Aqui também vai entrar um papel de parede Esse fio eu vou esconder Colocar uma calha Tipo, vamos secar Já pintei Tipo, vamos secar A minha mesa ficava aqui Eu resolvi Colocar ela assim E também eu fico até com mais espaço A minha penteadeira Vai continuar aí mesmo Só vou chegar ela pra cá Mais um pouquinho Porque a cama Fica assim A cama fica aí Ali Por cada marca da fita Eu tive que raspar Passar massa Esperar secar Dar uma lixadinha E passar um pouquinho de tinta aqui Né? Então O papel de parede não chegou Tis quando ele chegar Eu agora vou Medir Onde vai ficar As prateleiras Aqui vai entrar Duas prateleiras de vidro De canto Eu só vou medir A altura Vou furar logo Antes De Eu colocar a pele de parede Pra não estragar a pele de parede Então eu vou deixar já furado Essa lâmpada Eu vou pedir pra Maridu Tirar ela dali E vou colocar ela aqui Porque a iluminação pra mim Pra gravar Fica até melhor com ela aqui Do que ali Fica escuro, né? Eu comprei até o O suporte Pra colocar Ai Vamos lá prosseguir Eu vou dar continuidade Mário tá me enrolando Pra tirar Essa lâmpada daqui E colocar ali Tá? Por quê? Porque como o meu mesmo Ocupador fica aqui Quando eu gravo Eu gravo de frente pra cá Então essa lâmpada Acaba escurecendo Né? Aí eu preciso botar ela ali Pra me dar uma iluminada Mas vamos que vamos, né? Bom Meu papel já chegou Esse aqui É o que eu vou forrar A mesa do computador E a Penteadeira Assim Eu escolhi um Um cinza queimado Tá? Um cimento queimado Que eu tava afim de trocar E Esse aqui É pra colocar Pra ficar atrás Do PC Só que esse aqui Era pra vir todo branco Na foto Mostra todo branco E olha como ele é Mas deve ficar bonito, né? Bom É Eu já furei Aonde vai ficar As prateleiras Eu ia gravar Eu parafusando Mas Furando a parede Mas não deu não Porque chegou Gente aqui Eu esqueci de pegar o celular Então eu já Coloquei Já fiz o furo Já coloquei as buchas Onde vai ficar A prateleira de vidro Certo? Que Deixa eu ver se eu acho ela aqui Pra mostrar pra vocês Ela vai ficar Peraí Calma aí Que eu tenho que Eu tô com a mão só Ela vai ficar Assim Estão vendo? São duas Por que eu furei? Porque se eu furar Com papel de parede No lugar Eu posso estragar o papel Então eu preferi Furar logo Porque na hora é só Enfiar o parafuso no lugar E pregar, né? Então vamos agora Começar a colocar o papel de parede Eu vou começar a colocar Primeiro Esse daqui Porque aí agora Vai ser a luta Porque Porque vocês vão saber Eu tenho que encontrar As linhas certinhas Quando eu for colocar o outro Então vamos começar a colocar Esse daqui Pra depois colocar o outro Tá bom? Vamos lá, né? Porque eu quero terminar Esse quarto ainda hoje Estão vendo? Porque eu preciso tirar Essa luz daqui Porque eu gravo Assim Então Pra eu ter uma Iluminação Eu preciso botar A ring A ring Ou A saltebote que eu tenho E tem dias que eu não quero Arrumar um circo Pra fazer um simples procedimento De vídeo Aí fica assim Escuro Então Por isso que eu preciso tirar Essa lâmpada daqui E colocar lá Pra que ela me ilumine, tá? Por isso que fica escuro Bom Eu vou medir o tamanho Que eu quero Eu comprei Três rolos De cinco metros Justamente pra essa parede aqui É É Um rolo de cinco metros Por quarenta e cinco, tá? Então A altura que eu quero É essa altura aqui Então Eu vou medir Até embaixo A altura que eu quero Bonitinho E vou Cortar o papel E vou vir aplicando E vou fazer isso Seguidamente, tá? Então eu vou medir Aqui agora Vou cortar E começar A colar Eu liguei a luz da ring Pra melhorar Mais um pouquinho Pra vocês verem, tá? Clareou mais, né? Porque não ia ficar escuro Eu já cortei o tamanho Que eu queria, tá? E agora eu vou Só Encaixar, né? Ver como é que tá aqui Pra ficar certinho Pra não ter diferença nenhuma Ver se encaixou embaixo Pra começar A Aplicação Se eu preciso subir mais Não precisa subir mais E é assim mesmo, gente Se você não tiver prática Faz com uma outra pessoa, tá? E auxiliando Tá certo? Porque dá um pouco de trabalho Como eu já tenho prática Eu consigo fazer sozinha Eu tenho Uma espátula própria Pra isso Esse cartão aqui É o meu da caixa Que não serve mais pra nada Eu deixo guardado pra isso Eu tenho uma espátula própria Pra isso Uma espátula de silicone Mas eu não sei Onde é que ela está Então Eu vou usar o cartão, tá? E é fácil e simples Eu vou tirar o papel atrás Vou encaixar E vou vir descendo Fazendo um movimento E vocês vão ver aí no vídeo, tá? Eu sou boa mesmo agora Pra posicionar embaixo Acertar o embaixo Acertar o do lado E começar A aplicação Gente, eu já colei aqui em cima, tá? E Dá uma dica a vocês Eu sempre começo pelo canto Eu nunca começo da ponta pra cá Eu sempre começo pelo canto, tá? Porque aí sai mais certinho Eu nunca coloquei esse tipo de adesivo Com essas listras E depois eu comprei Que eu me arrependi Porque eu vou ter um trabalho Pra encontrar essas listras Mas vamos na fé Eu já aprendi ali em cima Já ajustei aqui Vai dar certinho Bonitinho Se ficar alguma falha Besta Eu faço um retoque Tem nada não Tá? O importante É que eu consiga Deixar ele Centralizado O máximo Tá bom? Então já tirei o adesivo O papel de trás Deixa eu tirar isso aqui Já tirei, tá? Eu colei aqui com a mão Então agora eu venho com as patas E vou fazendo isso, ó Vou puxando pra baixo Lindo bastante aqui em cima E o legal do papel adesivo é que Se você errar Você pode tirar e colocar de novo Como eu falo sempre Parede tem que estar lisa, tá? Se você for colocar Em uma parede rebocada Vai ficar Aqueles furinhos do reboco No papel E vai ficar feio Então tem que estar lisa Não tem jeito Vamos lá, né? Esse papel vai me dar trabalho Porque não é aquele Que cola 100% Ou porque a minha parede Ainda tá um pouco molhada Eu vou tentar Colocar esse aqui Vou esperar A parede secar mais Depois que eu tô gelada Pra gente começar a colar Ainda tem essa A parede estiver úmida Ele não vai pegar facilmente Então ele começa a saltar Nós Vamos na fé Música 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.